eu disse que a Manoela vai vir aqui em casa e ela disse ai duvido de convidar, eu disse ai duvido então eu vou convidar mas ela não estava acreditando que tu ia, mas não estava programado que eu ia e daí quando a gente viu a mensagem eu falei ah quem sabe a gente começa a ir na casa das pessoas Oi gente, eu estou aqui no Rubem Berta com a Gabriele porque a gente vai fazer o me chama que eu vou, me chama na tua casa que eu vou e a gente conversa sobre a nossa cidade ela vem mesmo a intenção do meu convite para te vir aqui foi a questão de mostrar a questão do abandono que a gente sente muito isso as últimas gestões se preocuparam muito com o centro da cidade mas os bairros da periferia eles foram deixando de lado e a gente sofre várias questões é o acesso às escolas que não passa uma patroa na frente das ruas está alagando aqui na frente né, ouvindo a tua mensagem sim, a gente quando chove muito ali a avenida principal ela alaga e é acesso a uma escola né então quando chove a gente já sabe que vai ser difícil para as crianças chegarem à escola né e é a questão do transporte público juntaram duas linhas aqui juntaram duas linhas quais eram as duas linhas era o Rubem Berta né e o outro era o Leopoldina e daí durante a semana é tranquilo assim apesar de estar reduzido por causa da pandemia mas isso já vinha antes sempre lotado, nosso ônibus sempre foi né a gente sempre acho que já se acostumou a andar com ônibus lotado mas com essa junção de linhas assim principalmente no final de semana que acontece né é muito demorado, bem lotado o itinerário é ruim para os dois bairros né que tiveram as linhas unidas assim e cada vez que a gente vai piorando nada acontece nos bairros né a gente se lembra dos orçamentos participativos Que idade tu tem Gabriela? Eu tenho 34 Ah parece mais nova, tu lembra então? Tu tem quase a minha idade Ela parece mais nova né É que a gente participou muito nas escolas né quando tinha orçamento participativo me lembro que eu ainda estudava então a gente reunia a comunidade escolar para decidir o que a gente queria né e a gente sente muito falta disso A gente vê o abandono das nossas áreas de lazer assim e a gente só vê alguma coisa acontecer 2, 3 meses antes de começar as missões Isso, agora deram uma arrumada na Praça México por exemplo né Sim, e era um terror né Um abandono total E eles fizeram agora um projeto de cancha de bocha sendo que os próprios moradores já tinham construído uma né Eles só vieram para dar uma melhorada da acessibilidade Lá na Praça México? Isso, mas só agora, mas tem outras questões ali na praça mesmo É uma praça de grande movimento É eu sei Reúne muita juventude Na semana bomba né E a gente tem um banheiro Um banheiro para milhares de usuários assim É um negócio que a gente não pensa né E a única praça aqui né A única praça grande Tem o Chico Mendes também Ah mas ali o Chico Mendes está pior que a praça dela Muito Abandono total né E eu me lembro de quando eu era pequena meu pai me levava no Chico Mendes Fazer churrasco A gente vê ali o recanto dos pássaros Coisa que eu nunca consegui levar minha filha porque eu tenho medo de ser assaltada ali dentro Sabe? É um abandono total assim E é isso assim E é isso assim As áreas de lazer aqui foram negligenciadas durante muito tempo, sabe? Nas últimas gestões Agora é desculpa da pandemia né É mas as obras públicas não pararam né E mesmo assim teram quatro anos pra fazer né Quatro anos pra fazer e não fizeram nada, sabe? E é isso, a sensação que a gente tem é de abandono, sabe? A gente não quer apenas existir dentro do bairro, a gente quer viver né Viver com dignidade, tendo os nossos direitos respeitados né Porque é difícil a gente não poder ter um divertimento com as crianças A questão da segurança, saúde São vários direitos que estão sendo negados pra gente assim E que a gente sente falta né De outras épocas onde o processo dentro dos bairros era mais... Mais respeito né É E a gente fica assim com essa sensação realmente que a prefeitura nos abandonou E eu queria te trazer aqui hoje pra gente ter essa conversa Porque não é possível que a gente não tenha Depois de tantas gestões a gente vê tantos ex-candidatos, ex-prefeitos né Vices concorrendo falando que vão fazer e não fazem né E a gente sabe que tiveram tempo pra fazer e não fizeram A gente sente muita falta assim desse olhar E é tão importante a gente estar conversando assim de mãe pra mãe sabe Porque acho que tu compreende a necessidade que tem de a gente deixar a Porto Alegre mais alegre né Pros nossos filhos, pra gente ter possibilidade de sonhar E paz né Todas as lutas da cidade que a gente vai passando é só mulher gente É uma coisa incrível assim sabe A força mesmo nas comunidades A gente vai lá pra Restinga, a gente vai no galpão de reciclagem, vem pra cá Onde a gente vai são as mulheres que estão Parece que são as que se dão conta da vida real um pouco por causa disso que tu falou entendeu Gabriel De olhar assim no final quem cuida de filho né E isso que tu falou da gente ter esse olhar Que é o olhar de quem olha pras crianças De quem olha pra nossa vida né A gente sente mais medo que os homens na cidade né Então talvez um homem se ele fosse no Chico Mendes Ele não ia pensar essa mesma coisa que tu pensa Como é que eu vou levar minha filha lá pra dentro né Porque a gente sente mais a violência da cidade Todas as violências né A violência de não ter o posto Porque a gente que leva as crianças no posto A violência de não ter a vaga na creche Outra coisa que aconteceu muito Foi quando teve a obrigatoriedade né Das crianças de 4 a 5 anos Entrarem na pré escola né O que houve foi uma redução Da creche Uma redução das turmas de 0 a 2 anos Sim da vaga de creche isso ai Porque não é obrigatório É que parece que todo um Ai as crianças de 4 a 5 anos Estão sendo atendidas Só que as de 2 a 2 Claro só que as mães fazem o que Na verdade até os 3 Ele diminuiu nos 4 anos 221 vagas nas creches da cidade Na creche isso né 0 a 3 É pra atender essa demanda É porque na verdade a outra Ele é obrigado a fazer Sim Isso é uma parte importante do nosso programa Porque agora a gente vai receber a cidade Nos próximos 4 anos Quase 100 milhões a mais tá 70 milhões a mais E isso pode garantir que a gente Universalize os 4 a 5 Que a gente ainda tem 8 mil vagas faltando na cidade E isso pode fazer com que a gente Chega a metade das vagas de creche Que é o que manda lei também né Creche é o que a gente fala é o 0 a 3 A gente chama creche de tudo né É Pra mim até hoje é pra creche Mas pra prefeitura creche é 0 a 3 A gente também tá fora da Do mercado de emprego assim né Do emprego formal E quem tá trabalhando tem que ter alguém com que deixar né Tem muito cuida assim aqui na região assim Porque é um bairro de gente trabalhadora né Então as outras mulheres cuidando dos filhos e outras mulheres Pra essas poderem O que que tu faz? O que que tu tá fazendo agora na pandemia? Agora na pandemia eu tô em casa A gente nem sabe o que que vai ser depois que tiver que retornar né Pro mercado de... Voltar pro trabalho né Porque aonde é que a gente vai deixar? A gente tá vendo que tá tendo o retorno das escolas A minha filha aí ela tá na educação infantil ainda E agora segunda-feira tem reunião na creche Pra saber... E a gente não sabe se leva ou se não leva né É O medo todo assim Ah Ela tem bronquite sabe É um risco a mais É do grupo de risco sabe E daí a gente vai se ajeitando como pode Pra não deixar ela né Sem ter acesso à educação né Que é importante E eu tenho orgulho de fazer parte da campanha dela também Que é uma mulher negra guerreira Sabe as dificuldades né Que a gente enfrenta na periferia E tá disposta a... A tá discutindo também Como... Reativar né A economia dos bairros né Que é um aspecto importante Sabe que a gente tem um negócio lá de microcrédito Lá no programa de microcrédito E sempre que a gente fala microcrédito Até quando eu dou as entrevistas eu falo Parece coisa de rico né Porque a gente fala assim crédito Parece uma coisa de... Mas hoje seja por causa do desemprego né Que a galera começa a fazer o seu negocinho O seu... Faz doce Faz coisa pra vender Faz pão né Seja por causa do trabalho mesmo Porque como não tem mais direitos trabalhistas A galera Trabalho é muito... É muito precário a relação de trabalho Então muita gente passou a investir né Ter o seu negocinho Então a gente acha que consegue com isso Gerar uns 20 mil empregos na cidade assim E tem uma outra coisa que é o... Que é... Isa, tu quer ver mais fofa da família né Olha aqui Tu acha que tem a que mais gosta de mim Ah não me empurra tanto Mas o... O outro que é as compras As compras governamentais Que a prefeitura compra muito né Então a prefeitura compra muito Equipamento de proteção por exemplo Pra todo mundo que está na saúde Cada um usa uma roupa A prefeitura que dá essa roupa Todas as escolas creche tem comida né Então véi fruta Então se a prefeitura passa a comprar Dos pequenos fornecedores da comunidade né Das mulheres que costuram por exemplo Então a gente chega aqui Fala olha as escolas vão começar a usar uniforme Que é uma das coisas que eu defendo Tem gente que não defende Acho que faz muita diferença nas... Nas comunidades né Porque a gente chega nas escolas Criançadas com muito pouca roupa né gente É... É muito desigual É muito desigual assim Tem que ter alguma coisa né Pra ajudar a... São ajudas também Para as mulheres trabalhadoras né Problema menos assim né Problema mais é lavar o uniforme né Gurias Mas o problema... É uma questão É a verdade O nosso tempo também não ajuda muito É não mas ok Mas daí o que a gente pensa Bom... Então as vezes a gente organiza as costureiras daqui né Então elas podem fazer isso Elas podem fazer os equipamentos Para o pessoal da saúde Então a gente acha que as compras da prefeitura Tem que ser usadas para garantir trabalho Nas comunidades assim Mas eu fiquei bem feliz Bem feliz Eu fico muito feliz Porque eu estava falando das mulheres Para vocês assim A impressão que eu tenho Né de... Assim as vezes eu chego num lugar Laura né Eu fui lá no Navegantes No Galpão do Irmão Sequim Como é que essa mulher Eu falei essa mulher tinha que ser vereadora Sabe? É o nível assim Das mulheres Tudo que sabem da cidade A sensação né Porque tem essa ideia De que as pessoas que conhecem a cidade São as pessoas que Como se elas olhassem Tivessem que olhar de fora a cidade né Mas as mulheres olham de muito de dentro assim Sabe? É muito louco isso É muito... Muito impactante assim Tu vê... Pega essa... Essa moça desse galpão Que coordena lá A Rose Não estudou né Mas os filhos estão estudando né Então assim A luta das mulheres Para conseguir fazer A vida dela e dos filhos ser melhor É um pouco a luta da cidade Para fazer a cidade ser melhor né Então eu acho também Que tem um pouco a ver com isso assim As pessoas falam Ah... E até tentei falar isso No discurso lá da convenção né As pessoas acham Que é sobre mim a eleição Eu acho que a eleição É sobre nós Entendeu? É sobre as mulheres da cidade Não existe uma mulher Predestinada Para ser a primeira prefeita da cidade Não teria porque ter né Deus não ia olhar para uma de nós E dizer vai lá é tu Porque o assunto da eleição da cidade É louco isso Ele é sobre a gente Porque ele é sobre creche Né? Ele é sobre luz na rua É sobre praça Né? É sobre escola É sobre ônibus É muito sobre a gente Sobre o nosso corpo de mulher na cidade A violência Né? A violência Cuidado do cotidiano Do cotidiano É louco Então é um pouco sobre a nossa vida A eleição da cidade Né? Eu fui me dando conta disso É, e a gente não pode se eximir né? Porque é dessa vontade de mudar que depende do nosso futuro Assim, se a gente se eximir de participar, de questionar né? A gente deixa de sonhar e é impossível viver sem sonhos E deixa de viver direito É, que lindo né? E de viver também né gurias Porque é isso assim, tem o sonho mas tem a vida real Se tu não tiver crédito com a sua agonia Tu não vai conseguir trabalhar né? Se tu tem um bebê no colo de 0 a 3 Tu não tem onde deixar Não é assim, é só sobre o sonho da cidade ser melhor É sobre tu conseguir viver o teu dia né? Sim Porque a cidade quando ela nega o direito das pessoas Na periferia que é o que tu dizia né? E se abandona muito gritante Ela nega o teu direito de viver uma vida em paz assim né? A vida já é muito dura, a gente já tem um monte de problema né? Já não tem trabalho pra todo mundo Aí tu não consegue nem sair pra buscar o teu trabalho É o que eu dizia assim né? A gente vai existindo né? A gente não vai vivendo, a gente vai existindo né? A questão de viver é isso, viver com dignidade né? E a gente depende de ter acesso aos nossos direitos E eu acho que é isso assim Essa eleição é pra ser novo, é pra gente botar mesmo a cara Mostrar que a gente tem coragem de fazer E que a gente não vai aceitar o menos que dignidade sabe? A gente quer, quer o mínimo né? Quer viver com dignidade assim E a gente tem que ter, não pode se eximir Não pode dizer que não se interessa por política Porque política é a nossa vida Ela que determina como é que vai ser o acesso às nossas crianças à escola Como vai ser o retorno delas pós essa pandemia Como vai ser nosso acesso à saúde, sabe? A lazer, ao esporte, a todas as questões que envolvem a nossa vida né? A alimentação E é importante sim poder estar conversando contigo tão pessoalmente Tão pessoalmente é louco né? Porque na internet a gente não é pessoalmente né? Não, a gente as vezes né? Vocês duas estão achando tudo maluco né? A gente vai lá, conversa contigo pela internet né? Mas assim cara a cara saber que tu tá nos escutando Eu sei que tu tem um envolvimento aqui com o bairro né? De longa data E é importante assim a gente falar dessas nossas necessidades né? Que movem, que a gente precisa né rever Coisas que são as coisas com isso, ter orgulho do lugar que a gente vive né? Que tem a ver com a autoestima Quer dizer todos os dias tu sai na cruzeiro por exemplo Todos os dias tu sai todos os dias o lixo também se acolumando Como é que tu vai? Que relação que tu tem com o lugar que tu vive? Como é que tu vai ensinar pras crianças a não botar lixo em qualquer lugar né? É um ciclo É um ciclo exatamente, é um ciclo de violência né? Como o meio assim vai fazendo a pessoa ter um jeito, ter um comportamento O bairro é a mesma coisa Se a prefeitura não cuida por que que tu vai cuidar da tua casa? Se a prefeitura não cuida da rua por que que tu vai cuidar do teu negócio? Vai indo ou vai pra cima ou vai pra baixo Parado não fica gente Tá sempre em movimento né? A vida tá sempre em movimento, a cidade tá sempre em movimento assim então E essa coisa da escolha pelos ricos na cidade é uma coisa que nunca foi tão visível né? Como é agora Então isso dos bairros ricos né? Acho que tem um exemplo que é a praça da Incol entendeu? Claro é um baita modelo praça ser adotada que lindo né? Nada contra Só que a gente precisa ter gestão sobre isso Mesmo sobre as praças Ah tu quer ficar com filé mignon? Desculpa amigo Vai ter que pegar a carne de sopa também Não dá pra gente cuidar só das praças que são filé mignon da cidade Onde tem só gente rica na volta Claro que a gente tem que cuidar dessas Tem que cuidar de todas Essas inclusive podem ajudar a fazer o financiamento pra outras Olha se o senhor quer botar sua plaquinha aqui na Incol Que vem o pessoal Então o senhor vai colocar sua plaquinha também na praça México Né? Como é que a gente abandona o parque que nem o Chico Mendes gente? É verdade É um abandono né? É um lugar Enfim, numa crise ambiental que a gente tá Numa crise de espaço As pessoas querendo isso Chico Mendes que é imenso Tivesse ok Ele podia ser o parque que as pessoas iam frequentar com tranquilidade na pandemia Porque é imenso Sem contar as regiões onde a própria população se auto-organiza pra fazer praças né? Porque são vários espaços pro colega que também não tem um espaço público aberto É isso que eu falo assim A gestão pública nos deixou nós por nós né? Se a gente não faz por nós né? Se a gente não faz por nós né? Quem é que vai fazer né? Que eu tava te falando ali O pessoal se reuniu e fez a cancha de bocha que era um pedido há muito tempo Como jogam bocha né gente? Agora dois meses das eleições o prefeito magicamente apareceu Botou ali a... A prefeitura apareceu e começou a reconstruir um negócio que já tinha sido construído pela comunidade São assim, as creches são assim E a nossa história né? A história da cidade é uma história Quando vem a participação popular né? Quando surge é uma história não de inventar a participação De organizar ela né? O nosso povo sempre teve essa tradição de fazer as coisas né? A prefeitura é que não vê o que tá falando né? Então a gente não precisa inventar a participação, a colaboração com a comunidade A gente precisa abrir a porta pra isso entrar né? É outra coisa Não é assim, a história a gente vai ensinar a vocês Olha lá só, vocês vão ali falar A gente quer que vocês nos ajudem Não, o povo já tá fazendo isso Tem um cara com tampão no ouvido né? Com as portas fechadas, com a janela fechada Não entra uma fresta ali de diálogo O pessoal do mercado público gente O mercado público é grudado, é vizinho A porta do lado assim sabe? O cara foi discutir a privatização do mercado E não ouviu os trabalhadores lá de dentro 1.200 pessoas trabalhando dentro O cara não teve a dignidade de atravessar a rua Tomar um café Pode me dizer? É isso assim É o abandono total né? É o abandono da cidade né? Que não pode mais acontecer, não pode continuar Essa... Essa sensação assim De abandono que a gente tem Que a gente sente E que a gente não pode mais deixar continuar né? Esse projeto de destruição de tudo que é público Tudo que é do povo Tudo que é da comunidade né? E é isso que a gente sente falta assim nos bairros A gente sente falta de ter uma área de lazer bem cuidada Bem pensada, planejada Pracinha pras crianças né? A gente sente falta de ter acesso a cultura né? A ter acesso às creches né? As mães terem acesso às creches Nem o carnaval o povo respeitou Agora lembrei né? Eu desfilei na Peratriz Mais uma década aqui do lado As escolas não tiveram nunca Não foram nunca respeitadas Que é um dos espaços que o povo tem aqui né? Tu sabe que... Não tem? Aquele espaço lá ficou totalmente abandonado Abandonado sem nenhuma forma de relação da prefeitura Sem compreender que que é também os espaços né? Onde o povo vai, como o povo se diverte E eu achava incrível assim Desde que foi construído lá o Porto Seco As escolas pareciam que estavam evoluindo Claro! Que o carnaval tava crescendo E de uma hora pra outra foi sendo abandonado Abandonado até que Ai carnaval não é prioridade Mas como assim cultura não é prioridade? Cultura e diversão Porque a gente tava num tempo tão louco Que parece que o povo gostar de festa é crime em Vianel Ah a pessoa quer trabalhar e quer de noite E ali tomar sua cerveja Ah é crime! Ah é! E por que que lá na rua na Padre Chagas não é crime? Né? Então assim... O povo também tem direito né? A vida é muito dura Criar filha é muito difícil né? Sim Não é não? Pode ser que a gente achar que ser alegre E faz parte do problema da cidade Além de tudo tem Já é emprego né? É cultura É manifestação Mas além de tudo deixa o povo feliz né? Não entendo qual é o problema de deixar as pessoas felizes Até isso virou problema no nosso país gente É como se tivesse que escolher também o prefeito Tivesse que escolher entre uma coisa ou outra É demagogia né? Porque o dinheiro do carnaval ó Nunca foi grande Não é como se não fosse espaço que pudesse cheirar renda né? Além dos aspectos objetivos Além dos aspectos objetivos Não se o movimento da economia do bairro aqui nos ensaios Como é que eram os ensaios? Tinha o cara vendendo cerveja Tinha os motoristas de aplicativo na frente Tinha o motorista de táxi na frente Sim Né? Quem frequentou sabe né? Você já frequentava também Não sou eu né? É Não Hoje em dia Ia Ia Nas rodas No próprio Porto Seco na época de carnaval da Né? Tinha muita roda de samba lá dentro dos barracões né? É isso né? E era uma coisa que foi perdida assim Tá certo Iza, pode vir Não, eu sou da Zona Sul né? Tu é desconfiada Pra quem é da Zona Sul só a transposição do carnaval todo pra Zona Norte É uma coisa que fez com que ele perdesse boa parte do envolvimento social daquele lado de lá da cidade Ah é verdade Mas é isso Gurisa, fiquei muito feliz que tu escreveu Gabriela De vir aqui e de vocês me acolherem na casa A nossa casa é o nosso lugar sagrado né? Cada um de nós tem o seu lugar sagrado A casa é o nosso né? Sim É pelo incentivo aqui da minha irmã Porque... Ah é um desafio Desafio Irmão serve pra isso né? Ah Mas foi um prazer assim te receber Mas eu não vou saber que sem tomar aquele café Não Pode te deixar Não, pode te deixar Eu quero te dizer Vou pegar a posta Sim, o cheirinho tá O cheirinho tá Até e 2 3 4 5 2 3 5 5 6 7 Tela 5